Que a partir de hoje, nós estamos ocupando uma outra posição. Evidentemente, já disse há pouco que, enquanto interinos, eu e todos vocês, nós todos agimos como se fôssemos titulares efetivos, mas evidentemente que a interinidade sempre deixava uma certa preocupação, do tipo até onde podemos ir, até onde não devemos ir. O fato é que nós fomos longe, mas fomos longe depois de muita meditação sobre todos os temas que nos chegaram à mesa, tanto a minha como a de todos vocês. Eu já disse numa reunião mais privada que nós devemos muito à ação que vocês tiveram. Disse que a minha fórmula de governar é por meio da descentralização da ação, sem embargo, da centralização das decisões. Tanto isso é verdade que, ao longo desse período, todos os ministros iam agindo por conta própria, mas despachavam comigo, ou em grupo, ou individualmente, para dizer aquilo que estava sendo feito. E tudo foi muito bem feito. Tão bem feito que eu penso que isto resultou, digamos assim, na efetivação de todos. Na minha e na dos senhores ministros. Agora, entretanto, dizia eu, nós inauguramos uma nova fase. Uma fase em que nós temos um horizonte de dois anos e quatro meses. Dois anos e quatro meses em que, a partir de hoje, a cobrança será muito maior em relação ao governo. E espera-se que, nesses dois anos e quatro meses, nós façamos aquilo que temos alardeado. Ou seja, colocar o Brasil nos trilhos. Colocar o Brasil nos trilhos significa colocá-lo em todas as áreas. Não basta que o presidente da República centralize as decisões e determine qual seja a forma de execução. Importa, sim, que os senhores tenham capacidade, como têm, já demonstraram isso, de conduzir as suas pastas com vistas exatamente a este critério. Que, daqui a dois anos e quatro meses, nós passamos a sair daqui com o aplauso do povo brasileiro. Não será fácil. Não estou dizendo que seja uma coisa tranquila, porque, na verdade, nós temos esta margem enorme de desempregados. Os 12, quase 12 milhões de desempregados é uma cifra assustadora. E eu, sem ser repetitivo, eu quero dizer que não há coisa mais indigna que o desemprego. E isto fere um dos princípios constitucionais, que é exatamente o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, quando nós pensamos em gerar emprego, que é o primeiro tema que deve ser levado em conta nas nossas preocupações administrativas e legislativas, é exatamente para cumprir este preceito constitucional. Quando há um certo amargor das pessoas, e isto nós vemos nas ruas, é exatamente em função do desemprego. Ora bem, no instante que nós e a nossa política começar a gerar emprego, isto vai tirando o amargor. Eu quero, portanto, que os senhores se dediquem com muito afinco e, mais uma vez, repetindo, tendo este horizonte de dois anos e quatro meses pela frente. Por outro lado, eu também quero pedir a todos que, nos respectivos ministérios, criem um grupo para desburocratizar as medidas que, no geral, são tomadas pelo ministério. Até há pouco tempo, no Ministério do Trabalho, perdão, na Agricultura, o ministro Balairo Baggi apresentou um plano, depois de que um grupo trabalhou, reduzindo as dificuldades burocráticas em 63 pontos determinados. Eu até pensava criar um órgão determinado para cuidar exclusivamente disso, mas acho que nada melhor do que os próprios ministros, que estão no dia a dia, no cotidiano, possam examinar quais são as dificuldades lá existentes e possam superá-las. A partir daí, eu até sugiro, como nós temos que, de alguma maneira, aqui sim, centralizar a decisão, ou melhor, o conhecimento desses atos desburocratizantes, eu sugiro que isto seja trazido aqui para o Palácio, para a Casa Civil, possivelmente. Nós vamos aquilatando, avaliando em conjunto estas medidas, para que, em um dado momento, nós possamos anunciar ao país globalmente quais são todas as fórmulas desburocratizantes, ou, então, parceladamente, ministro, tal mesmo trabalho esteve comigo há poucos dias, trazendo também uma série de medidas, digamos, desburocratizantes e, no caso dele, pacificadoras da relação empregado-empregador. Isto que nós precisamos levar adiante. Por outro lado, os senhores todos aqui representam vários partidos políticos. Então, é importante que, também nos respectivos partidos, os senhores tenham um trabalho muito intenso, porque é fundamental que, junto aos seus colegas dos partidos políticos, preguem a necessidade das reformas urgentes que o Brasil precisa. E não são muitas. Quando eu digo urgentes, eu vou dizer o óbvio, repetir que a reforma no teto constitucional, por exemplo, o teto de gastos, é uma coisa fundamental para o país. Às vezes, mal compreendido. Ainda ontem, dizia o ministro Padilha, e recebi aqui cerca de 30 deputados da bancada do PMDB, e eu dizia que nós vamos reunir as bancadas uma a uma e vamos às respectivas bancadas. Eu próprio comparecerei, naturalmente, com os técnicos encarregados de esclarecer dúvidas, para que possamos sensibilizá-los a fim de fazer essas aprovações. Primeiro, a do teto, depois da previdência, para dizer mais uma trivialidade. Vocês sabem que isso nós devemos divulgar, e até devo dizer, eu já pedi ao setor de comunicação aqui, que faça uma espécie de publicidade da necessidade da reforma da previdência. Porque essas coisas divulgadas na televisão, no rádio, nas revistas, nos jornais, vão esclarecendo a população. Ou seja, não queremos fazer uma coisa de cima para baixo. Queremos ter a compreensão da sociedade brasileira. E eu acho que já há condições para esta compreensão. Como de resto, uma reforma sequencial seria a reforma, não vamos mais falar em reforma trabalhista, vamos falar em adequação da relação empregado-empregador. Modernização, que, aliás, é um vocábulo que eu usei em um pronunciamento, eu deixei um pronunciamento, que irá ao ar agora às oito horas, dizendo mais ou menos, em cinco minutos... Para garantir e gerar empregos. Para garantir e gerar empregos, esta é a expressão. Então, nós precisamos que os senhores, junto aos seus partidos, eu proponho que façam reuniões de bancada, ou compareçam à reunião de bancada, para dizer da importância, porque nós somos uma coletividade partidária. Não é um partido único que está no poder, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não é um partido que está no poder e que despreza os demais. Ao contrário, é um partido que está no poder e preza os demais partidos. E, por isso, quer que todos participem das políticas públicas do nosso país. O que mais se dizia no passado, e era extremamente desagradável, é que os partidos aliados não participavam da formulação das políticas governamentais. Isto eu não quero que aconteça no nosso governo. Como de resto, por mais que muitas vezes nós possamos, enfim, ter muito trabalho junto ao poder legislativo, eu quero que haja uma conexão permanente entre o legislativo e o executivo, porque isso também fortalece a democracia. Porque toda e qualquer tese que, muitas vezes, eu vejo perfiliada, até por articulistas dos jornais, se o governo propôs uma coisa, mas teve que recuar, etc. Primeiro que jamais houve recuo, ao contrário, nós fizemos grandes avanços. Mas eu, por mais que se faça crítica, eu não vou abandonar a tese de que nós temos que dialogar com o legislativo insistentemente. Há certas coisas que não poderemos abrir mão. Então, nós temos que insistir junto às bancadas, e eu o farei pessoalmente, para que nós possamos ter aprovação dessas matérias, pelo menos o teto ainda neste ano. E eu acho que há condições para isso. Nós temos tido o apoio extraordinário do Congresso Nacional. Ainda ontem, nós votamos medidas provisórias lá na Câmara. Acabamos de votar aquela lei complementar referentemente à repacatuação da dívida com os Estados, onde também se fixou um teto de gastos para os Estados. Mas nós temos tido uma extraordinária colaboração do Congresso Nacional. Mas o que eu peço, em palavras finais, é que também cada um cuide da sua área, que cada um cuide com afinco da sua área, e se manifeste, dá entrevistas sobre a sua área, porque quando você fala sobre a sua área, você está divulgando o governo. Eu não tenho nenhum impedimento. Há governos que não gostam que os ministros se manifestem. Ao contrário, eu acho que cada um aqui é um conjunto de pessoas que formam uma greia administrativa. De modo que, quando os senhores se manifestam, sempre é para prestigiar o governo. Evidentemente, também peço essa gentileza, que também revelem que isto é um ato do governo, é do governo tal. É preciso enfatizar esse aspecto, porque senão parece que é uma coisa isolada. O ministro tomou uma medida por conta própria. O ministro tomou uma medida em face do conjunto governativo, que se inicia pela presidência da República. Então, é importante que nós todos façamos isto e possamos, com isto, possamos ter sucesso daqui a dois anos e quatro meses, precisamente isso. E também, a partir de hoje, eu peço a gentileza, se indagados a respeito da viagem, divulguem que nós estamos viajando precisamente para revelar aos olhos do mundo que nós temos estabilidade política e segurança jurídica. Isto é importante. E não estamos viajando a passeio. Quando eu fosse para passear, ninguém passaria 66 horas no avião para passar 48 horas na China. Então, mas nessas 48 horas, 50 horas, que nós vamos ficar lá, nós vamos ter... Eu tenho bilater. Primeiro, estou sendo gentilmente recebido, por provocação dele, pelo presidente da China, logo no dia 2, às 16h50. Então, preciso chegar a tempo lá. Depois, eu tenho bilaterais pedidas pelo primeiro-ministro da Espanha, primeiro-ministro do Japão, primeiro-ministro da Itália e príncipe herdeiro da Arábia Saudita. São bilaterais já marcadas. E depois temos o G20, onde estão as 20, pelo menos, mais expressivas nações do mundo. Nós temos assento no G20 e tive até a oportunidade, coordenado pela minha área diplomática e pelo Itamaraty, de nos manifestarmos nos quatro eventos que se darão no G20. Ou seja, não faremos apenas um discurso. Faremos quatro discursos nas quatro reuniões do G20, inclusive no almoço de uns poucos líderes. Então, eu quero que divulguem isso aqui para não parecer também que foi a China passear. E não é exatamente isso. É o primeiro momento em que nós vamos revelar ao mundo esta unidade brasileira e, ao mesmo tempo, já começar a tentar trazer recursos para cá. Nós vamos, na verdade, fazer muitas viagens para o exterior com vistas a trazer recursos para cá, já que começa a ser debelado todo e qualquer preconceito contra recursos externos. Aliás, quando o Mílio Serra assumiu a relação exteriores, nós dissemos, nós vamos ter uma política de universalização das nossas relações, para não segmentá-las ao ponto de dizer é com um bloco tal, com um bloco tal. Não. A função do Brasil é universalizar as suas relações. É o que nós estamos, na verdade, praticando. Então, em breves palavras, era isso que eu queria dizer e importante também, digamos simbolicamente, que logo após a posse, e vocês viram que nós fomos muito bem, todos nós, fomos muito bem recebidos lá, com muito entusiasmo, com muita alegria cívica. Isto tem que ser repercutido, tem que reverberar isso para mostrar, olha, há uma esperança do país. Não chegou um vice-presidente que está cumprindo uma missão constitucional, sendo repudiado, ao contrário, sendo saudado, sendo enaltecido, sendo ressaltado. Isto que aconteceu lá hoje, que, convenhamos, me dá muito ânimo para prosseguir com muita propriedade nestes dois anos e quatro meses. E, no mais, também contestar, a partir de agora, me lembrava o ministro Moreira, essa coisa de golpista. Mesmo quando você vai a um lugar, golpista, golpista, diz ele, golpista é você, que está contra a Constituição. Golpe é aquele que propõe a ruptura constitucional. Nós não estamos propondo ruptura constitucional. Aliás, sobre não propor ruptura constitucional, nós fomos de uma descrição absoluta, todos nós, a partir de mim, nós tivemos a descrição absoluta. Jamais, nós retrucamos palavras, imprecações que faziam em relação a nosso governo, a nossa conduta. Então, uma descrição absoluta. Mas, agora, nós não vamos levar ofensa para casa. Quer dizer, agora, as coisas se definiram e, portanto, é preciso muita firmeza. E a firmeza, muitas vezes, vem pela elegância da conduta, não vem pelo xingamento ou pela agressão. O que todos são aqui são elegantes. Mas, é preciso firmeza, digo eu. E firmeza para quando dizer golpista, golpista é quem derruba a Constituição, quem quer violar o texto constitucional. E vocês sabem que, no plano internacional, eles tentaram muito e conseguiram, até com algum sucesso, propor, dizer, que aqui no Brasil houve golpe. Um golpe que durou, hoje, centésimo, oitavo dia de, de processo do impedimento com defesa, 40 testemunhas de um lado, 40 testemunhas de outro lado. Presidente do Supremo Tribunal Federal. Perdão? Judiciário presidindo. Judiciário presidindo o Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, nós precisamos responder. Agora, falou, nós respondemos. Não pode deixar uma palavra, porque, senão, eles tentarão desvalorizar. Especialmente agora, sem entrar no mérito, em que os senadores decidiram que, na verdade, deveria haver o afastamento, mas não deveria haver a inabilitação prevista, literalmente, pelo texto constitucional. Mas, no momento que, o que vai acontecer? Está vendo? Olha aí, eles se arrependeram, etc. não podem tolerar essa espécie de afirmação. Quem tolerar, eu confesso que vou trocar uma ideia sobre isso. Não é possível tolerar, porque agora, isso aqui não é brincadeira, e nem ação entre amigos, e nem ação contra inimigos. Ninguém vai caçar bruxas aqui, mas também não vamos deixar que também tentem demonstrar que o governo não é capaz de responder. hoje nós tivemos um pequeno embaraço até na base governamental em face de uma divisão que lá se deu. É outra divisão também inadmissível. Se é governo, tem que ser governo. Quando não quer, não concorda com uma posição do governo, vem para cá e conversa conosco para nós termos uma ação conjunta. O que não dá é para aliados nossos se manifestarem lá no plenário sem ter uma combinação conosco, porque, convenhamos, se tivesse uma combinação conosco, talvez nós pudéssemos dizer, olha aqui, nós vamos fazer um gesto de boa vontade, vamos abrir mão disso, vamos permitir que sua excelência tenha condições de não ser inabilitada, mas seria um gesto nosso. Não pode ser uma espécie derrota do governo. Não foi derrota do governo, mas o discurso que está sendo feito é nessa direção, exata e precisamente que membros do governo resolveram, sem nenhuma consulta, tomar uma posição que, na verdade, se Deus quiser, não vai acontecer nada, mas há partidos que já dizem, ah, então nós vamos sair do governo. isso é fazer jogo contra o governo, não dá para fazer isso. Eu estou dizendo muito claramente isso para dar, desde já, o exemplo de que não será tolerado essa espécie de conduta. Agora, se há gente que não quer que o governo dê certo, muito bem, declare-se contra o governo, não é? não pode tomar atitudes que desmereçam a conduta governamental. .